Música Renova-me, Senhor Jesus Já não quero ser igual Renova-me, Senhor Jesus Põe em mim teu coração Porque tudo que há dentro de mim Necessita ser mudado, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais de ti Eu não quero errar outra vez E apesar dos meus erros e fins A aliança que eu mesmo quebrei Meu pecado deixou lá na cruz Quando ressuscitou meu Jesus Minha vida começou outra vez Pai, me aceita mesmo assim Sabes que eu tentei mudar Sabes que eu não consegui Por mim mesmo Eu sou contra o mal querer Mas em ti eu vou vencer Devo confiar em ti Pai, sou contra o mal que há em mim Sou contra os maus ideais Dá pra me aceitar assim Eu vou tentar mudar Preciso ouvir tua voz Dizendo vem como estás Me aceita, ó meu pai Me aceita, ó meu pai Me aceita, ó meu pai